Eu falei que não era pra você vir comigo, é muito arriscado. Ai, Larissa, arriscada é você vir sozinha. E se ele te ver? Cheguei. Oi, minha amiga Zag. Eu tenho uma missão aqui pra você. Ele... Só pediu pra eu entregar esse convite pra eu mesma, no caso. Convite? Que convite? O que é que tá escrito nele? Não sei, tô sem coragem de abrir. Amiguinha que tá falando pra você com traje de festa mesmo. O que é que esse cara tá aprontando? Amiga, se esconde, velho. O que foi? O que foi? Vem, amiga. Vamos lá. Sim. Sei, não. Será que o Zugi não tem um filho? Não imagina esse cara sendo pai. Ai, pera de viajar. Vamos saber aqui antes que ele vê a gente, vamos. Babi, tem certeza? Eu endereci aqui mesmo. Quando eu li no convite, eu não percebi que era aqui no parque. Pra falar a verdade, eu também não reparei que era aqui não, viu? Ai, ai, ai. Tá, vamos procurar ele. Mas onde vai ser uma festa no meio das árvores aqui? Pra falar a verdade, acho que não vai ter festa nenhuma, viu? Isso aqui é uma armadilha pra nós. Isso, eu não tenho dúvidas. Tá, mas a gente vai ficar aqui parada, esperando, ou a gente vai sair procurar alguma coisa? Amiga, ou... Eu tô tentando pensar com a cabeça dele. Ah, pronto. Agora ela virou o Eduard Cullen. Que elementos. Não, meu amor. Mas eu conheço muito bem a cabeça dele e eu posso tentar adivinhar os próximos passos. Ah, mas adivinha logo então porque eu tô cansada. Calma! Me deixa pensar. Ele tá observando a gente. Como assim, Larissa? Onde que ele tá? Não sei, mas eu tô sentindo. Eu tenho certeza que ele tá ouvindo tudo que a gente tá falando. Como assim você tá sentindo? Não sei. Mas vamos continuar dando. Presta atenção em tudo que ele pode estar em alguma dessas árvores. Tá bom. Tá bom. E aí, bora dançar? E aí, bora dançar? Credo, gente. Vocês vêm para uma festa tão desanimada assim? Isso aqui não é uma festa. Como não? Tem música, tem bebida. Aí, inclusive, toma a sua. E eu também trouxe uma pra uma vizinha. Porque eu já imaginava que ela ia vir junto. Toma, pega. Eu não quero. Ah, por quê? Se solta, vai. Vamos nos divertir. A Izugi me deixa em paz. Você tá aqui de penetra. Eu nem te chamei. Vai, Izugi. Fala logo. Por que esse circo todo? Pra comemorar. Comemorar o quê? Você é um assassino. Do que você tá falando? Eu, Izugi, descobri o seu segredo mais obscuro, Larissa. Eu não tenho nenhum segredo obscuro. Eu não sei do que você tá falando. Ah, você sabe. É, claro que você sabe. Inclusive, você sabe muito bem. Não sei não. Você é louco. Agora, uma pessoa que não deve saber é a Mabin, não é? Para de ficar inventando histórias, seu maluco. Eu não estou inventando. Inclusive, você não andaria com ela se você soubesse. Amiga, não dá ouvidos pra ele. Calma, amiga. Fica tranquila. Eu sei que você não faria mal nem pra uma mosca. É aí que você se engana. Peraí, que eu vou te contar uma história. Cala a boca, Izugi. Uau. Tá nervosinha por quê? Você acabou de falar que você não tem nada obscuro? Eu tô cansada das suas mentiras. Mentiras? Então... Me conta um pouco mais sobre a Mariane. Quem é a Mariane? Ah, então quer dizer que... Você nunca ouviu falar sobre a melhor amiga da Larissa. Ah, Izugi. A melhor amiga dela sou eu. Sim, isso eu tenho que concordar, mas... Só porque a Mariane não está entre nós. Para de inventar as coisas, seu maluco. Amiga, faz ele calar a boca que não tem nenhuma Mariane. Amiga. E aí, Larissa? Não existiu nenhuma Mariane na sua vida? Existiu. É disso que eu estou falando. Como assim, Larissa? Quem que é Mariane? Era minha melhor amiga de infância. Aonde ela tá agora? Você nunca me falou sobre ela. Porque ela morreu. Que, inclusive, foi a sua amiguinha que matou. Não é verdade! Foi um acidente! Larissa, como assim? Você nunca me falou dela. Porque dói. Eu não gosto de lembrar. Vai, conta pra ela. Eu te digo! Calma, calma, amiga. Respira e me conta tudo o que aconteceu. A Mariane era minha amiguinha. Minha melhor amiga da infância. E a gente estudava juntas. E também, as nossas mães eram melhores amigas. Então a gente estava sempre junto. Feito de semana e final de semana nas nossas casas. A história tá ficando boa. Vai, conta mais. Oi, cala a boca! Deixa ela falar. Vai, amiga, conta. E aí, o nosso sonho era ter uma casa na árvore. Porque a gente vê nos filmes, sabe? E o pai dela construiu pra gente. Um dia a gente tava brincando. A gente tava muito feliz. Muito mesmo. E numa brincadeira estúpida e ignorante minha... Eu empurrei ela da árvore. E aí, o que? Conta! Fala que você que empurrou sua amiguinha e ela morreu. Fala! Eu não fiz de propósito. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Foi uma brincadeira de criança. Mas aconteceu. E ela morreu. E não foi nenhuma outra pessoa que empurrou ela. Amiga, por que você não me contou isso antes? Por que dói, lindrão? Me sinto culpada todos os dias. Ela tinha uma vida inteira pela frente. Eu tirei isso dela. Isso é horrível. Você matou ela. Você tirou o direito dela de viver. Depois você quer falar que eu sou um monstro. Monstro aqui é você. Você tem razão. Eu sou uma pessoa horrível. E você? Você não vai falar nada pra ela, não? Eu não tenho nada pra falar. Mas peraí. Eu acabei de contar que a sua amiga é uma assassina. Não é não. Isso foi um acidente. Como você tem tanta certeza disso? Você nem tava lá. Mas eu conheço muito bem a Larissa. Ela tem um coração muito bom. Ela jamais faria isso de propósito. Você conhece ela tão bem que você nem sabia dessa história. Zug, você não vai entrar na minha mente. Mas peraí. E quem disse que eu estou querendo fazer isso? Você é o maior manipulador que eu conheço. Mas comigo não funciona. Então você não tá com raiva de mim, amiga? Depois a gente conversa. Longe desse cara. É. Eu imaginei que você ficaria um pé atrás comigo. Eu não tô com o pé atrás pelo que aconteceu. Tragédias acontecem. Eu tô chateada porque você não me contou isso antes. Você não confia em mim? Óbvio que sim. Você é a pessoa que eu mais confio nesse mundo. Eu até entendo, Larissa, que foi traumático. Mas a gente é amiga há anos. Você teve muitas oportunidades de ter me contado isso antes. Ela era a minha melhor amiga. A gente fazia tudo juntas. Eu pensei que nunca ia encontrar uma amiga que me amasse tanto quanto ela. Até que eu conheci você. Eu tenho medo de te perder, caramba. Mas você não vai me perder. Tá, mas eu tenho medo. Por isso eu fico tentando te proteger o tempo todo desse... Desse cara. Eu não me perdoaria se eu perdesse mais uma pessoa que eu amo por culpa minha. Ai, que discurso lindo e comovente. Ninguém tá falando com você. Peraí, por que eu tô segurando isso? Agora eu entendi o que você quis dizer com a palavra festa. A festa era isso aqui, né? Você me colocar contra ela. Isso, menino inteligente. A festa aqui era só pra Mabir. Descobri toda a verdade sobre você. Você é perverso. E você ainda acha que você tem moral pra falar de mim? Sua assassina. Eu não sou assassina. É sim. E não adianta negar. O que você acha da sua melhor amiga ser uma farsa? Deixa ela em paz. Então quer dizer que você ainda vai continuar querendo ser amiga dela? Isso não te interessa. Tá bom. Quem avisa, amigo é. Ah, então você tá falando que você é meu amigo. Isso mesmo. Ah, era só o que me faltava. Mabir, tá tudo bem entre a gente? Amiga, eu preciso de um tempo. Garota esperta. Cala a boca. Lari, eu não acho que você é uma assassina ou uma pessoa ruim, como ele tá dizendo. Mas eu preciso de tempo pra digerir toda essa história. A gente é amiga há anos. E eu nunca fiquei sabendo nada sobre isso. Eu te entendo. Mas eu também entendo os motivos de você não ter me contado. Eu só preciso de um tempo mesmo. Isso. Você tem todo o tempo do mundo pra repensar sobre essa amizade de vocês. Péssimo. Péssima. Eu já vou indo, tá? Tá. Mas você vai comigo. Eu não vou deixar você com esse cara. Bom, vamos. Que amiga, hein, Larissa. Mesmo sabendo que você é uma assassina, ela ainda continuou se preocupando com você. Acho que ele caiu. Eu tenho certeza. Ele caiu direitinho. 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 Ele caiu direitinho.